Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Se é sua primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo. Eu me chamo Tatiane e sim, aqui nós somos um canal de resumos de novela. Porém, nós atingimos aí o limite para ser monetizado o canal, mas com o conteúdo que eu estava postando, o YouTube não librou porque disse que eu não estava aparecendo o suficiente aqui. Então, por isso, agora eu vou mudar um pouco os conteúdos nesses dias, nesses próximos dias, na verdade. Mas, assim que for aprovado, os resumos voltam para o INVAC também de maneira diferente. Por quê? Eu vou ter que aparecer mais. Sim, tem que aparecer mais. Eu sei que tem algumas pessoas que não gostam, mas infelizmente é a nova política aqui do YouTube. Então, se você gosta de consumir esse tipo de conteúdo, vocês vão ter que me ver aparecendo aqui no canal. Cada vez mais. E por esses dias, vai somente aparecer eu, se é que vocês não entendem. Então, eu espero que vocês compreendam esse novo momento aqui, que vocês não me abandonem. E logo, logo vai voltar aí, que a última parte da sinhancinha também vai vir, tá? Então, eu espero muito ter vocês aqui. E também já vai me deixando o que vocês querem ver aqui, quais os tipos de casais, quais casais, na verdade, vocês querem ver aqui. E qual o outro conteúdo, se vocês querem que eu faça a lista dos meus filmes preferidos. Pode ser da Globoplay, da Amazon, pode ser também da Globoplay, da Netflix. Eu tenho também da Disney, enfim, eu tenho aí vários aplicativos de streaming, é assim que diz, né? Pra indicar pra vocês filmes e séries que eu assisto. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo também, já vai me deixando aqui embaixo se vocês querem ou não. E é isso. Sim, eu estou dirigindo, que é agora o momento, o único momento que eu tô podendo gravar esse vídeo, porque está uma correria na minha vida, que é isso. Ah, o que mais? Ah, vou mostrar um pouquinho pra vocês o trajeto aqui da minha cidade. Espero que vocês curtam esse tipo de conteúdo também, tá bom? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Então, foi esse o vídeo rapidinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado e tenham compreendido. Então, é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.